Esperanças aí do torcedor corintiano, segue aqui ó, Luca no setor de meio campo com a 30, Felipe Zagueirão vai com a 28, Iago ao lado do Felipe tem a 3, deixa eu passar pra esse lado aqui ó, Giovani Augusto também retornando à equipe. Aqui a camisa do Paraguai, o Ângel Romero, que tinha a expectativa até ontem de ser chamado pra seleção paraguaia, que no dia 29 enfrenta o Brasil pelas eliminatórias, mas acabou não sendo convocado o Romero, o zagueiro, o Balbuena sim, esse foi chamado, tá aqui ó, a camisa do Balbuena, que foi convocado pros amistosos contra Equador 24 e contra Brasil, amistosos não, jogos de eliminatórias, 24 Equador e dia 29 seleção brasileira. E tá aqui ó, a turma da rouparia sempre, o pessoal chega cedo pra poder trabalhar e diz, eu tudo bem? Aí o pessoal acertando todo o equipamento, as chuteiras, os uniformes, enfim, um pouquinho dos bastidores como é tradição no Fox Sports, a gente costuma mostrar, olha, aqui ó, espacinho aqui de muita fé, técnico Tite, costuma ser bem religioso aí com fé pra esse jogo do Corinthians. E pra gente encerrar o nosso giro, João, aqui nos vestiários do Corinthians, do estádio Defensores Del Chaco, que foi reformado, ó, tem até aqui ó, uma banheira novinha de hidromassagem pros jogadores, enfim, tá tudo preparado, o pessoal já terminou toda a preparação aqui no estádio Defensores Del Chaco pra receber os jogadores do Corinthians que devem pintar aqui no estádio uma hora e meia, uma hora antes do jogo, por volta de seis da tarde, daqui uma hora mais ou menos, seis da tarde, seis e meia, a delegação do Corinthians vai estar chegando aqui no estádio Defensores Del Chaco e ocupando esse vestiário mostrado aí com exclusividade pelo Fox Sports.